olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje vou ensinar uma receita com apenas dois ingredientes isso mesmo apenas dois ingredientes se você gostou da idéia já deixa o like e para aquelas pessoas que gosta de confeitaria quer aprender diversas receitas diferentes com pessoas de sucesso com a confeiteira de sucesso eu vou deixar o link aqui abaixo o primeiro link da descrição acesse lá que é um conteúdo bem legal que eu tenho certeza que você vai gostar demais de como fazer receitas enfim de tudo que envolve a confeitaria basta clicar lá se você não gostar é só sair e pronto você não vai pagar nada por isso sem mais delongas vamos para o vídeo em uma panela vamos acrescentar duas caixinhas de leite condensado lembrando que a panela está com fogo desligado agora vou acrescentar três caixinhas de creme de leite misture bem logo após misturar ligue o fogo e depois misture até ficar bem homogênea e grossa e aqui pessoal tem alguma sobremesa que não pode faltar na casa de vocês comenta aí abaixo para eu saber e fazer um vídeo sobre isso e comenta e também qual sobremesa vocês querem ver aqui no canal basta ficar mexendo e misturando por 17 minutos agora vou desligar o fogo e esperar esfriar para dar continuidade passa para uma travessa para ficar mais fácil de colocar na geladeira e esfriar totalmente para ele ficar com uma consistência ainda melhor e depois passo plástico filme pode deixar ele encostar no creme feito isso coloque no congelador por 30 minutos quando der o tempo basta tirar o plástico filme é opcional mas eu gosto de colocar gotas de chocolate depois basta misturar as gotas com creme e prontinho agora é só saborear sua receita então pessoal esse foi o vídeo se você gostou deixa o like comenta aí abaixo quais os próximos vídeos você quer ver aqui no canal e não se esqueça se você quer ter um conteúdo mais aprofundado um conhecimento mais aprofundado com uma confeiteira que está no mercado há mais de 18 anos eu vou deixar um link aqui abaixo de como você aprender a fazer ótimos recheios então corre lá e aproveite que eu tenho certeza que você vai amar você não vai aprender só como fazer o recheio mas também vai aprender a como administrar todo o seu negócio muito obrigado para assistir até aqui e até a próxima